Problema seu, se virar. Ah, as pessoas estão achando que só porque eu sou um cupido, eu tenho que resolver todos os problemas de relacionamento lá de baixo. Ah, não. Olha aqui, se você anda em busca de um grande amor, olha a sua volta e não acha ninguém interessante. Ou melhor, na verdade até acha todo mundo interessante, só que ninguém te dá a menor bola. Eu vou te falar uma coisa. E não fique esperando esse negócio de alma gêmea não, tá? Não fique esperando que eu daqui de cima, pá, dê uma flechada e acerte a sua alma gêmea, entendeu? Você tem que facilitar o meu trabalho, viu? É interessante, já vai conversando, vai fechando e vai resolvendo o seu problema, entendeu? Para poder a gente fazer o lance da fila andar, senão fica complicado. Outra coisa é que vocês estão procurando as pessoas certas nos lugares errados. E na hora errada, vocês saem para procurar o amor da vida de vocês o quê? De noite, tá? E se de dia já é difícil para a gente acertar a pessoa certa, que dirá de noite, entendeu? Vamos procurar o quê? Vamos procurar numa boate, um lugar escuro, cheio de fumaça, com aquelas luzes coloridas, piscantes. Aí depois que a gente dá uma flechada certa, a pessoa errada, vai dizer que a culpa é do cupido, entendeu? Outra coisa também que dificulta muito o nosso trabalho é o tal do namoro pela internet, entendeu? Mesmo com essa coisa da banda larga, o irons, é muito complicado. Por quê? Se é difícil para a gente acertar a pessoa certa aqui, que dirá na Noruega, entendeu? Por quê? As pessoas que namoram pela internet nunca namoram com a pessoa da mesma cidade. Ela sempre procura alguém na Noruega, no Spilanka, no Azerbaijão. Quer dizer, dificulta também o nosso trabalho, entendeu? Um grupo que também dá muito trabalho para a gente são as celebridades. Por quê? As celebridades, elas querem sair nas capas de revistas todas as semanas. Mas cada semana com um par diferente. O problema é que elas não traçam um perfil para facilitar o serviço da gente, entendeu? Uma hora é um estilo, outra... Então fica difícil, a gente tem que sair atirando para todo que é lado para poder estar resolvendo essa questão. Um grupo que também dá uma canseira na gente são quem? São os cinquentões. O que acontece? Os cinquentões, eles só querem namorar no infeto. É, então o que que acontece? Eu falo para eles, eu falo, e a gente até consegue uma infeta que queira casar com o cinquentão. Mas eles querem que seja por amor. Quer dizer, complica. Inclusive, saiu aqui uma pesquisa que diz que tem sido em média 11 mulheres para cada homem. Então, quer dizer, fica difícil para a gente organizar essa bagunça. Porque, veja bem, ainda existe aquele camarada que ele não quer mulher. Você pode botar a Gisele Bittin do lado dele que ele não quer. O que que ele quer? Ele quer outro homem. Então, quer dizer, aquele camarada que tem 11 mulheres para administrar, ainda tem que administrar mais as 11 do cara que enviador e não quer mulher. Então, quer dizer, é uma coisa muito complicada o trabalho. Eu, sinceramente, eu estou ficando desesperado. Eu, sinceramente, eu estou ficando desesperado.